Havendo quórum regimental na Comissão de Saúde, declaro aberta a reunião da Comissão de Saúde em conjunto com a Comissão de Serviço Público, deputado Volnei, vossa senência que preside. Muito bem, então, havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião conjunta da Comissão de Trabalho, Administração de Serviço Público e Comissão de Saúde. Muito bem, nós temos um projeto único, o PL 317-2024, que autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas e quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais, estabelece outras providências. O projeto já foi, eu vou relatar, no âmbito da Comissão de Saúde, já foi aprovado, deputado Milton, na Comissão de Finanças, na Comissão de Constituição e Justiça, também vem aqui para essas duas comissões. No âmbito da Comissão de Saúde, verifico que o projeto em tela, caso aprovado, oportunizará a repactuação de metas impossíveis de serem atingidas pelo hospitais filantrópicos e municipais, tal como confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde em sua exposição de motivos, incorrendo em benefícios direto à prestação de serviços da saúde. Desse modo, resta sobressaído que a proposta e evidência é oportuna e atende interesse público. Voto pela aprovação da matéria. Coloco em votação da Comissão de Saúde, deputado Vicente Caro, preso. Sr. Presidente da Comissão de Saúde, eu acredito que nós temos que fazer o encaminhamento da forma de que esse é o relatório e voto da Comissão de Saúde. Eu penso que nós poderíamos fazer também, já ouvir o relatório e voto na Comissão de Trabalho e colocar em discussão em conjunto e depois a votação em separado. Sendo assim, eu acho que na Comissão de Trabalho, se assim concordarem, é uma reunião conjunta, temos que ter esse entendimento. Se assim concordarem, então eu gostaria de passar nesse momento, não só gostaria, como passa a palavra ao meu colega deputado José Milton Schaeffer, que ele que é membro da Comissão de Trabalho, para fazer, então, a exposição do seu relatório e também do seu voto. Com a palavra, deputado José Milton. Muito bem. Deputado Volney, preside a Comissão de Trabalho e Serviço Público. Em seu nome, em nome do deputado Neudi Sareta, quero cumprimentar todos os colegas, deputados e deputada Luciane que participam desta sessão conjunta da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também da Comissão de Saúde. E nós queremos ler aqui o nosso relatório e voto pela Comissão de Trabalho ao projeto de lei 317 de 2024, de autoria do governo do Estado, que tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar as metas qualitativas e quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais no âmbito da política hospitalar catarinense. Esta é uma ação que foi feita durante a pandemia para que os hospitais pudessem receber os valores da política hospitalar cheio, por isso que eles permaneceram abertos durante o período da pandemia. E, encerrada a pandemia, ainda nos primeiros meses, encerrado o decreto, o Estado esqueceu de retirar essas metas ou repactuar isso. E o que fez que gerou um ônus para os hospitais, que continuaram cumprindo o papel deles no início e final de 2022, 2023, sem, contudo, ter uma cobertura de ordem legal, porque não tinha mais o decreto. E isso acabou gerando um déficit e que causa hoje problemas de certidões negativas para os hospitais filantrópicos e também hospitais municipais, bem como também cria um problema de gestão para a própria Secretaria de Estado da Saúde. Foi estabelecido metas na época para poder pagar a tabela cheia e dar condição para que aquele hospital continuasse atendendo a população. E isso terminou do período emergencial, continuou por mais alguns meses. E o projeto de lei que vem pelo governo do Estado, ele visa autorizar a Secretaria de Estado da Saúde a se abster de cobrar essas metas, uma vez que no orçamento já haviam recursos previstos nisso, em 2022 e 2023, e até 2023 os hospitais ficam dispensados de atingir essas metas, que eles não podiam atingir, em função do atendimento na época da pandemia. Então, por isso, é um pleito que foi feito junto ao governo, pelas instituições, pela Comissão de Saúde, também pela Frente Parlamentar. E aí resultou nesse projeto, que muito bem já aqui relatado pelo eminente deputado Neu de Sareta na Comissão de Saúde, vamos relatar aqui de maneira bem sucinta nesta comissão, mas eu repito, é um projeto muito importante para todo o sistema hospitalar, principalmente o filantrópico aqui de Santa Catarina. Porque hoje, repito novamente, 70% do atendimento hospitalar no Estado é feito por esse sistema. E sem essa desobrigação da Secretaria de exigir o cumprimento das metas, eles ficam difíceis de continuar contratualizando com o poder público. Portanto, conforme já relatado aqui, a matéria, no nosso entendimento, o objetivo dela é repactuar as metas qualitativas e quantitativas estabelecidas aos hospitais filantrópicos e também públicos municipais inseridos no âmbito da política hospitalar catarinense, em razão dessas metas serem inatingíveis. Desse modo, entendemos que a prestação de serviço público fica evidenciada aqui, sobre o viés da prestação de serviço público, fica inviabilizado a contratualização desse sistema e fica evidenciado o interesse público desta matéria em face da necessidade de salvaguardar aqui os hospitais filantrópicos e municipais que representam grande parcela dos atendimentos do nosso Estado. Na verdade, 70% do atendimento SUS é feito por essa rede filantrópica. Além, obviamente, de possibilitar o estabelecimento de metas mais adequadas à realidade hospitalar catarinense. Face aqui ao interesse público que eu já exposto, no voto da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o nosso voto é pela aprovação ao projeto de lei 317 de 2024. Muito bem. Eu aqui, na condição de líder do bloco MDB-PSDB, na ausência, teve que se ausentar o deputado Vicente Caro Prezo. Eu, a partir de agora, então, acabo representando o deputado Vicente Caro Prezo, para deixar isso registrado. Então, na Comissão de Trabalho também, também é de Saúde, né? Então, colocamos em discussão ambos os relatórios aqui apresentados. Não havendo quem queira discutir, em votação, na Comissão de Trabalho, então, aberto à votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Então, na Comissão de Trabalho, aprovado por unanimidade essa condição de repactuação, enfim, desse processo aí com os nossos hospitais. Então, Comissão de Saúde, Neudir Sareta. Colocou em votação na Comissão de Saúde, os senhores deputados que aprovam, permaneça como se enquanto. Está aprovado o voto favorável de todos os senhores deputados que estão participando da reunião. Da parte da Comissão de Saúde, era isso. Muito obrigado a todos e, de nossa parte, encerramos a reunião. Não havendo mais matérias também, a palavra, deputado Zé Milton Schaefer. Apenas para agradecer à mesa diretora da Assembleia, agradecer a todas as comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Trabalho e Saúde, pela boa vontade, pela agilidade na tramitação desse projeto, que é de interesse dos hospitais catarinenses, acho que é um gesto muito bacana da Assembleia Legislativa e também agradecer ao governo do Estado pela sensibilidade com esse pleito dos hospitais catarinenses. Muito obrigado. Da mesma forma, muito obrigado também a todos os membros da Comissão de Trabalho, Administração do Serviço Público e Comissão de Saúde, pela sensibilidade e entendimento de estarmos juntos aqui, debatendo e deliberando esse assunto tão importante para Santa Catarina. E que aqui tivemos êxito na nossa proposta e que tão logo quem ganha com isso somos todos nós, são os catarinenses. Então, deixo aqui registrado também o meu agradecimento a todos que estão envolvidos e sensibilizados com esta demanda. Então, não havendo mais matérias a deliberar, aliás, ainda consulto se algum deputado queira fazer uso da palavra, não mais havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço a participação de todos e desejo uma ótima semana de trabalho e que Deus sempre nos acompanhe. um abraço.